A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Ação! Muito bem, com calma. 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 Não estava sozinho. Obrigada. Não, 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 não. Não, 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 não. E ele está em duas, é a tesoura única. É sério? Quantos? De seis. De cinco. De sete, de cinco. De uma hora. Ana Ricardo! Wow! Tirar a camisa! Tirar a camisa! O treinador vai tirá-lo? Pois vai. Mas hoje nem era ele. Não vi agora. Não, é o João, mas o... O capitão de caminhão para hoje é o nosso outro lado. Vai tirar o Ricardo e o doutor Pedro? Não, é o João. É que eu ainda tenho isso na orelha. E eu ainda tenho isso na orelha. E eu ainda tenho isso na orelha. E eu ainda tenho isso na orelha. Isto é um profissional. Isto é uma profissional. Não, é tipo, ele tem que treinar ainda mais para o ano para estar com mais beijos. Ele é que é o mais importante. Não. O mais importante. O mais importante é o profissional. Ele tem que treinar ainda mais para o ano. O que é isso? É isso aí. 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 Eu não tenho que tirar o Ricardo agora, mas eu não sei. Eu tenho que tirar o Ricardo. Deixa eu marcar um pôquer. Alta pouco. O que é esse campo? Ah, é esse campo. Eu não sei. É isso aí. O que é isso aí? É isso aí. O que é isso aí? É isso aí. O que é isso aí? Não é, Ricardo. Só não é uma disciplina, falta também. Mas não é, não sei, para quem não vai meforçar. Tudo bem que é até a impressão da faixa de rama. Não é. Não sei se o quanto mais corres fora é melhor. Porquê? Porque é das minhas clubas mais tarde. Porquê que é? Ah, não é melhor. É das minhas clubas mais tarde. É só a velocidade. Sim, mas eu tenho que correr ali. Vai, 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 vai! Você que não pode entregar isso com bomba na boca. Então ela parece reprimitiva. Eu acho que sim. Vamos dar uma ideia que eu vou fazer um pouquinho depois. E como eu estou? Oh! Eu tô com o cara para piscina. Puxa! Vamos, puxa, puxa, puxa! E o quanto estava virando? Então vamos ficar agora. Vamos ficar agora. E se ensina agora. ae o 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